Música Salve galera, do Clássico Paletinará com mais vídeo aqui para o canal de DOS E galera, saiu a atualização do jogo aí, beleza? Viu trazer aí as novidades, tem um novo mapa aqui que eu vou mostrar pra vocês Fazenda de Aves, né? Que é, clicar aqui ó, é dia doação de graças nos territórios, beleza? Quando a gente clica nesse card, é que a gente tem 11 dias ainda pra concluir A partir do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, certo? E como que a gente faz aqui pra cumprir os objetivos? Matar inimigos com arma de longo alcance de sua escolha, tá? Então a primeira missão aqui, a gente precisa matar 35 inimigos em zonas amarelas Depois a gente precisa fazer a eliminação de inimigos da casa seteada Matar o chefe do velho posto de gasolina E matar o talhador no restaurante Pra poder liberar esse mapa aqui, tá? Então pra gente poder tá liberando esse mapa e recebendo aqui os pontos de desafios Entre outras coisas, a gente precisa fazer essas missões aí primeiro, certo? Então vamos aqui pra uma área amarela aqui Pra gente poder tá... Opa, deixa eu ver... Ó, cara, eita, pega, mano O negócio equivocou foi a tudo Pera aí, vamos voltar lá Vamos pegar aqui uma área amarela Terra chamuscada Vamos pras terras chamuscadas Pra gente fazer a eliminação de inimigos aqui nessa parte, certo? E aqui funcionam as premiações, né? Eu já tô em 42 Deixa eu ver aqui... Caraca, a galera tá com bastante ponto aqui já, hein? Vamos lá ver como é que a gente vai pontuar aqui Bora Opa, deixa eu fechar esse aqui, vamos lá Então vamos normal Entrar normal Então já chegamos aqui Vamos meter bala em todo mundo Pra ver o que acontece Vamos ver o que... Ó, já vamos ver se... Ah, esses aqui não contam, tá, galera? Lobo Ah não, pera aí O que não conta aqui? Vamos clicar aqui o que não conta? É... Vá até as cercânias da floresta Ou terras chamuscadas Mate cinzentos, bandidos ou lobos Causando todo o dano com armas de longo alcance Alces e aberrações não se qualificam, tá? Então são esses aí Eita, pega, que susto, mano Ah, o peru! O peru, você precisa de um arco É... Nossa, mano Eu preciso de um arco o quê? Caraca, eu não sabia disso não, mano Eu preciso de um arco tribal pra matar o peru, cara Por essa fomos surpreendidos novamente, tá? Ah, a gente precisa de uma arma especial Pra poder tá matando o peru ali, mano Dessa eu não sabia não, tá? Galera Depois a gente faz Ver isso daí Vamos já eliminar todos eles aqui Eita, o peru do mal ali Tem que tomar cuidado com o peru do mal Novo level Opa, aberrações Acho que não potam ver Eita, lá é Beleza Da era também Eliminação de cinco Perfeito Perfeito Já foi feita a eliminação desse daqui Deixa eu trocar pra essa Pistola aqui pra ver se conta também Beleza Beleza, perfeito Já conseguimos mais os pontos E galera, se você tá precisando aí De um grupo, cara Na descrição aí tem um grupo do WhatsApp Beleza? Pra você poder entrar E interagir com outras pessoas Aí Aí, perfeito Fazer a eliminação desse outro aqui também Pra pistolinha Perfeito Nove O ruim vai ser lá nos outros locais Né, mano? Aqui eu acho que é o local mais A missão mais fácil, digamos Perfeito Não vou nem recolher essas coisas aqui não Tá, cara Fazer a eliminação deles mesmo Pra contar a missão Pra gente ver quantas pontuações Ó, a gente já tá ganhando bastante ali, hein Pera aí Deixa eu colocar Sniper Toma Receba Perfeito Ah, é a VSS Que eu tô usando Tem uma outra aqui Deixa eu ver Eu trouxe Essa VSS Ah, mas ela tá mais nova Deixa ela aqui por enquanto Então Vamos utilizar Opa Agarra-me, viu? Aí, o peru O peru Uau Você precisa de um arco tribal Ou natidez de caça Tá Caraca, mano Eu adoro esse peru agora Peru do mal Peru do mal Peru do mal Sai de mim Sai de mim Sai de mim Sai de mim Ai, que da hora, mano Pronto Já foi Já Espistamos eles Mais um lobo aqui também Pra enfrentar a gente Já era Subiu Quantos ali? 17 De 35 Vamos continuar Que faz Provavelmente A gente vai ter que resetar Esse mapa aqui Tá, galera Tem que tomar cuidado Com os peru do mal Opa Colocar essa VSS aqui Ele tá pego Agora Corre mesmo Moleque Deixa eu colocar aqui Outra arma Ah, ele tem Proteção ali Toma Ah, ele tem proteção Vamos ver Vamos ver aqui De gelo De gelo Ele tem Opa Toma Arminha de gelo Em você Não contava com a minha astúcia Olha, mano Olha o peru do mal Ali, galera Cuidado Cuidado com o peru Pronto Pronto Já foi feita a eliminação Dele Deixa eu Comer um Bregnets Aqui A roupa também Já quebrou Vamos recolher Essas coisas aqui Espera aí Vamos ver se tem Alguma coisa interessante Ah, não Deixa essas coisas Deira tudo aí, tá Vou continuar Fazendo a eliminação Deles aí Vou ter que trazer Um arco Ou alguma coisa Do tipo ali Pra eu poder estar matando Aqueles Glugluzinhos ali Hein, mano Bom, já morri logo Perfeito Aqui eu acho que a gente Já fez a eliminação De todos os inimigos Possíveis, tá Ah, não Tem mais ali Vamos fazer a eliminação Deles tudo Enquanto a gente estiver Por aqui Ó, tem um vindo aqui É um boot Beleza Já era esse boot Aqui Com quem é o próximo Próximo Vou colocar Esse sniper aqui Beleza Já fizemos a eliminação Dele Ah, não Filho O negócio é na sua frente Ali você quer parar Pra Ai, cada um Toma Pronto Já era Subiu esse daí Vamos continuar ali Deixa eu ver Acho que tem mais um ali O piruzinho do mal Ali no mapa Olha ele ali É um car Nudo Vamos fazer a eliminação Dele assim mesmo Ah, garoto Doido Hein, moleque Beleza Já era esse daqui Perú do mal Não vou querer fazer a eliminação Dele não Eu vi mais um carinha correndo Então o negócio é o seguinte Deixa eu resetar Esse mapa aqui Galera Pra gente concluir As missões Aqui desse local Tá Só a gente que não veio Nenhum boot Em cima Mano Toma Já foi feita a eliminação Ficou faltando poucos A próxima Próximo reset De mapa Aqui eu acho que Eu já concluo Já volto com vocês Deixa eu resetar ele aqui Então só falta mais um inimigo Aqui tá galera Pra gente concluir Deixa eu quebrar logo Essa AK aqui Então ó Conseguimos concluir Aqui a tarefa Dos 35 inimigos Tá Agora a gente precisa Fazer a eliminação De 30 inimigos Vamos na casa sitiada Vamos ver se ela apareceu Aqui E eu vou Eu vou na base Colocar uma roupa também Beleza Chegamos aqui Na casa sitiada Tá É Vamos conversar aqui A gente precisa Fazer a eliminação De 30 inimigos Né Então vamos aqui Ataque os bandidos Vamos lá Beleza Esses já se foram Tem mais Já Hélices aqui Deixa eu ver se tá contando Tá Deixa eu ver se tá contando Aqui ó As missões Tá Tá contando Beleza Já foram 5 Tá Tá vindo mais inimigos Agora veio bastante Mano Esse negócio Que apareceram No meio da tela Não dá pra você Ver sua vida Vou trocar aqui Pra outra arma É que Aqui tem umas armas Específicas Tá Deixa eu Tá utilizando Isso aqui ó Tá vendo Armas de gelo São boas Contra eles Pronto Já foi fim de eliminação Perfeito Vamos colocar aqui Essa daqui de novo Mate os salteadores Né A gente precisa Perto do moinho Vamos lá Beleza Mais XP ali Vem vocês agora Beleza Esses já se foram Também Cadê Ó Já fizemos 12 Mano Acho que vai ter que matar Acho que vai ter que fazer Eliminação De todos os Os carinhas aqui Pra contar Essa missão Viu mano Beleza Já se foi Esse daqui Também Ter o último Ali Beleza Já era Contou ali Missão Objetivo Concluído Qual que é o próximo Fale com o dono da casa Falar aqui com ele Aqui a caixa de munição Perto A gente tem que vir pra cá Então Pra pegar essas caixas De munição Deixa os carinhas ali Será que ele vai vir Eita Vamos vasculhar aqui tudo Esse carinha é chato Viu mano Que fica vindo em cima da gente Ó Tentar pegar aquelas coisas ali Sem chamar atenção Beleza Ó lá Já veio mais um Pra atrapalhar a gente Ó Fazer eliminação Desses inimigos Todos É bom que já conta a missão Já né Vamos lá Vasculha Mano Esse barato eu acho horrível Não sei se eu faço errado Ou que Que merda que é Velho Dá uma raiva De você estar mexendo na caixa E vem esse Esses carinha em cima Mano Não sei se eu tô fazendo errado Ou que merda Que é isso Tá Mas Dá uma raiva Velho Ah pode vir Todo mundo Pra cima de mim Vou abrir essa caixa Aqui Ah rapaz Me dá uma raiva Pronto Já era Pegamos tudo aqui Pode vir Meter bala em todo mundo Meter bala em todo mundo Pronto Já era Vamos agora pegar Essa outra aqui Olha lá Sempre vem esse Esse nazarento Aqui velho Ah que ódio Mas Debala em vocês mesmo Ah rapaz Vamos ver se dá tempo Antes de vir outro Correndo em cima de mim Beleza Conseguimos concluir Alguns vieram pra cima da gente Mas não tem problema A gente faz a eliminação deles Faz a eliminação aqui Deixa eu colocar Vai essa daqui ó A de fogo né Essa aqui ó Toma Pronto Já era que eu tô com raiva de vocês Pronto Morreu todo mundo Morreu geral A gente veio ali A gente precisa fazer a eliminação de sete ainda Tá Ache o caminho para a fazenda A gente tem que falar com você de novo Cara não vou te dar atadura nenhuma Não vou usar nem minha atadura Te dar atadura o que mano Pronto Usei minhas ataduras tudo Bom trabalho Toma Achamos isso nos cadáveres Tá Vamos colocar Essa cura aqui Destrou o altar Tá Então a gente precisa destruir esse altar Aqui rapaz Vamos correr aqui Beleza Vamos colocar sniper Vamos atirar nesse altar ali Aí perfeito Ali acerta e corre né Acerta e corre Não tem segredo Vou correr com a sniper mesmo na mão Só para eles voltarem Peraí Já voltou Descer aqui de novo Trocar o alvo Se fosse uma arma de ácido Tá Aqui Aqui mano Tem as armas Certas Você vê os inimigos ali Eles tem O dano para a arma de gelo né Opa Aí beleza Mais uma Deixa eu ver se essa outra sniper aqui Ela é um pouquinho melhor Faltando um pouco Para a gente completar a missão Tá É Essa daqui tem um ataque um pouquinho maior Não tão O único que a gente tem que fazer a eliminação deles Com a arma de longo alcance né galera O que que eu vou fazer Eu vou tacar umas granadas neles Deixar eles com pouca vida E eu finalizo com a arma né O que que eu vou fazer Beleza Pode ver que já tem um monte de inimigo ali Provavelmente eu vou cumprir a missão já nessa Caraca Teve um que veio rápido hein Pronto Concluiu Voltar lá Acho que só mais um tiro Eu poderia ter dado outro tiro né Mas Eles iam ficar atirando em mim ali Me acertando Pronto Último tiro A gente fez a eliminação do altar Destruiu ele né Continuar aqui Caraca Olha o tanto de carinha que tem ali velho Pronto Destruímos o andar Perfeito Deixa eu colocar uma coisa aqui agora Vou colocar isso daqui Deixa eu me agachar Aí Perfeito Vou tacar umas Três dessa daí Depois elimino na Sniper Opa Tem uns que tá vindo atrasado É um monte de inimigos ali Cês tão vendo Cê é doido Rapaz Fale com o dono da casa Ah gente É porque eu acho Aqui a gente já completou né Vamos falar com ele aqui Pra ver o que acontece Ah ainda não acabou Irritamos o chefe Tá O chefe ele tá chegando A gente vai fazer a eliminação do chefe Deixa eu colocar essa cura aqui Ah isso aqui Eu esqueci de usar Vou usar agora Não tem problema Minha roupa também Ih mano Minha roupa tá quebrando Cara Tô ferrado Velho Eu tô ferrado Mano Vamos tentar aqui Dar Sniper O voo já tá aqui A eliminação da Sniper mesmo Pronto Você agora Perfeito Perfeito Deixa eu comer algum Bregnets aqui Come que come Coloca isso pra cá Vamos lá agora no boss Tá Caraca Tomara que Consegue fazer a eliminação dele rápido Tô com pouca cura E ele é bem forte Tá galera Se liga Eita pega Pronto Já era Foi feita a eliminação do boss Caraca Eu usei bastante cura aqui Pera aí Que você vai ter o seu Deixa eu usar outro desses aqui Perfeito Já foi feita a eliminação Então concluímos aí Os capangas Restam três ainda Pra gente poder fazer a eliminação Aqueles capangas ali Eu tô sem cura Mano Vou comer isso aqui Vamos tentar fazer a eliminação deles Beleza Deu certo Agora nesse outro Pra ver se vai funcionar também Não Não deu certo não Não deu certo não Pronto Agora deu Vou fazer eles voltarem Tá vendo Fizemos com que eles voltassem A gente já completou a missão Falta um Um só Tá Então eu vou fazer o seguinte Cadra Deixa eu colocar Esse aqui Eu vou fazer a eliminação deles Aproveita que tá na casa Sitiada E completa ela Tudo na Ai caramba Não Não Nossa Véi Tá Pego O negócio Travou ali Eu quase vou pra vala Agora Nossa Mano O barato Travou legal Ali galera Nossa Nossa Bicho O louco Se eu morro ali O bagulho é louco Mas rapaz Mano Eu não gosto desses negócios Que eu tô jogando pelo Teclado e mouse Mas eu não gosto desses baratos O jogo travar Caraca Eu usei a arma Que eu pensei que eu tinha colocado A sniper Não tem problema não Só falta um Pra gente eliminar Restante eu elimino tudo na bomba Prontinho Então concluímos aí a tarefa Beleza Ache o caminho Mate Vigia dos mortos Na arma de longo alcance Tá Toma Toma Eu vou tacar logo granada mesmo Ó Essa mina aqui ó Porque eu sou do mal Não Corre meu filho Calma Calma Não criamos pânico Perfeito Vamos recolher todos esses itens aqui Vamos fazer a eliminação deles ali Tá Deixa eu tacar essa bomba aqui logo Aí Será que essas eliminam tudo? Pronto Eliminou quase tudo Tá Pronto Vou resetar Vamos tacar mais outro Eu tô sem roupa Opa Quebrou tudo Aí Perfeito Perfeito Caraca Ainda tem bastante Mano Ainda tem bastante inimigos ali Tá É doido Pé Eu vou colocar uma arminha pra vocês aqui Não se preocupe não Caraca Odeco disso acontece Perfeito Perfeito Toma Já era você Já era você Já era você também Toma Acabou Acabou a graça Prontinho Fizemos a eliminação de tudo Agora vamos pegar as recompensas aqui Certo Vamos pegar tudo Vamos sair lá pro mapa Mas Esse daí a gente vai ter que concluir o O posto de gasolina Com certeza Tá Então Esse do posto de gasolina Eu vou deixar pro próximo vídeo Tá galera O posto de gasolina E o Opa E matar Lá O O Carinha lá Do Esqueci lá O nome do Incendiário Ai caraca Vamos vasculhar Vamos pegar tudo aqui Tá galera Vou lembrar que faz bastante tempo Que eu não entro aqui no jogo Tá Pode ver que meu nível Não tá nem no level máximo É que é o seguinte Tá galera Eu tô trazendo mais pro canal Assim O que eu vejo que a galera Tá assistindo Eu trago vídeo de DOS Não pega tanta visualização Tá ligado A galera não apoia Ó Conseguimos aí Quem gosta do jogo Se você gosta do jogo Deixe seu likezão no vídeo Porque mano A galera é um hate danado Em cima desse jogo aqui Ainda mais canais que tem Parceria Com Com a desenvolvedora Sei lá Não sei se é Se é Dura de cotovelo Não sei qual que é a fita Tá galera E o barato Nossa mano Horrível até Em vez de apoiar os canais Que tem parceria com o jogo Pra continuar trazendo Conteúdos do jogo Os caras preferem Retiar mano Pode ver galera Não tem muito canal Ativo de DOS Não tem muito canal Ativo de DOS Difícil Canal brasileiro Só se for gringo Os caras ficam puxando Saco de gringo Não nada contra Entendeu Mas Os caras vai lá Puxando saco de gringo E os BR Eles ficam Hateando Tá ligado Então tá aí O comerciante A gente conseguiu aqui Cumprir Vamos pra fora Não vou nem pegar Essas coisas aqui Agora não Vamos pra fora Beleza galera Então é isso mesmo Tá Deixa eu ver aqui Como é que a gente tá Nas missões Vença A gente vai ter que ir lá Tá Ativei aqui Vamos clicar Fazenda de Aves É Só vai liberar Galera Quando a gente pegar Todos Fazer todas Essas missões Aqui Eu tô em 13º lugar Já Opa não Quero ver isso não Corta pra cá Beleza Então ó Já concluímos Duas das tarefas Faltam duas E eu vou trazer Essas próximas Aí no próximo vídeo Beleza Então se você gostou Já se inscreva Marque seu like No vídeo aí Tamo junto Grande abraço Fui